Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, como sempre. E vocês sabem, né? Como é que eu passo? Desescreve se você não tá recebendo notificação, se inscreve de novo com o sininho, deixa um like e também comenta pra receber notificação. Que daí você vai ganhar um grande abraço do... Abraço. Abraço do Sr. Cake. Então, beleza, galera? Bom vídeo e falowz. Eu tô voltando pra minha casa. Nossa, que saudade do Sr. Cake. Eu tive que fazer aquela aventura perigosa pra buscar umas coisas pra nossa casa. E eu deixei o Sr. Cake lá com ele. Eita, tem um zumbi ali. Ah, ele tá escondidinho, ainda bem. Ele vem aqui, tá de dia mesmo. E tem um slimezinho ali. Tem um slime tentando atacar minha casa. Sai daqui, seu slime, sai daqui. Eita, tem um slime. Ele é muito grande, eu vou ter que pegar uma espada ainda. Gente! Vocês tão aí? Ai, consegui derrotar. Ok. Sr. Cake! Sr. Cake! Sr. Cake! O que fizeram com você, Sr. Cake? Sr. Cake! Oie, Trevor! Charazinho! Oi! Olha, eu quero saber por que que o meu bolinho, cakezinho, Sr. Cake, bonitinho, fofinho, tá com duas mordidas! Foi um zumbi! É, foi um zumbi e também veio a namorada dele comigo. Por que vocês não estão olhando pra mim? Senhor Cake, quem fez isso com você? Olha pra mim. Olha pra mim, vocês. Quero saber. Charazinho, olha pra mim. Calma, Trevi. Por que vocês morderam o senhor Cake? Por que você escondeu o senhor Jojo também? O quê? Vocês se vingaram de mim? Por que você é senhor Jojo? Vocês se vingaram de mim? Não, claro que não. Ah, então vocês declaram guerra entre senhor Jojo e senhor Cake. Não, é que senhor Cake ele é muito... Aqui eu tenho como resolver, ó, Grudy, isso aí. Isso aí não resolve, isso aí. Bola de slime. Mas Trevinho? Ah. Eu tenho uma notícia muito melhor pra você. Ah, beleza. Vocês alimentaram o senhor Jojo com terra? Senhor Jojo não, senhor Cake. Meu Deus. Ah, foi sem querer. É sério isso? É. Ai, meu Deus do céu. Ai, vocês nem trocaram a areia dele. É, desculpa. Vocês só comeram. Senhor Jojo, eles se assustaram? Manhã, manhã, manhã. Tá, eu quero saber agora. Alguma coisa que vai me fazer ficar feliz além disso? Eu descobri uma coisa muito legal, Trevinho. Olha, se essa coisa não for tão maneira que não deixa feliz ao ponto de esquecer o que vocês fizeram com o senhor Cakezinho. O pobrezinho dele, tadinho dele, tadinho, tadinho. Calma dele, vai que ele vai voltar ao normal. E eu ainda fui atrás pra te reviver, né? Porque o senhor tocou no Zeno-sama? E tu queria que acontecesse o quê? O ovo tocou e não deu nada. É porque eu sou sinistro. Olha, vocês dois. Se para de brigar, vocês dois. Na sua cara. Jogou na sua cara isso, o fim. Olha o que eu vou fazer com a cama. Charazinha agora vai dormir aqui, ó. Parem de brigar, tá? Me explica. O que vocês fizeram? Bom, a gente encontrou um mapa, Trevinho. Do quê? Que você não vai adivinhar onde que vai dar esse mapa. Ah, já sei. É a confeitaria pra vocês comprarem outro senhor Cake pra vocês comerem, né? Não, o senhor Cake não é comprável. É, o senhor Cake, eu descobri que ele tem um poder especial e ele regenera. Regenera nada, mentiroso. Ai, 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 ai. O senhor Cake tá bravo. O senhor Cake tá bravo. Isso, bate nele, senhor Cake. Por favor, senhor Cake, não. Bate nele, senhor Cake. Manha, 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 manha. Tá. Wolf, me conta, o que que acontece? Bom, você gosta de dragão bom, não gosta? Lógico que eu gosto. Eu encontrei um Goku gigantesco aqui perto. Mentira. Tá com sufoco aí? Tá com sufoco aí? É isso aí, senhor Cake. Ele se perdeu, agora é ele que se for mostrando. Agora ele vai dar respawn. Onde é que ele vai dar respawn, será, senhor Ofinho? Não sei, hein? Cadê você, xarazinho? Xarazinho! Calma aí. Hã? Calma aí. Como assim? Ele respawnou? Eu acho que sim, ele tá falando com a gente. E é bom você não mexer com o senhor Cake mais, entendeu? Oi? Oi? Olha o que eu achei. O quê? Ah! Não, 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 não mexe, não, não mexe. Não mexe. É a última look block que eu guardei daquele dia. O quê? É aquela look block. Então, eu descobri que isso aqui vale muito se a gente vender para os villagers. Então, não, não, por favor, não faz nada. Mas a gente foi... O Ofinho! Ah, foi sem querer. Eu peguei uma botinha de grande seriamente. Ah, tá. Vamos lá, vamos indo, vai. Ai, meu Deus. Vai, me sigam, vai. Se isso não for tão legal como vocês dizem, vocês vão ver. Fecha a porta ainda para não entrar mal. Senhor Cake, vem comigo, vem. Vem cá, senhor Cake. E se alguém bater... Ó, se alguém ousar bater no Senhor Cake, vocês vão ver comigo. Ai, Trevinho, a gente não vai bater nele só ou talvez comer, vá. Não, vamos, vai. Onde é que tá esse lugar? Tá, daqui a pouco. Depois a gente compra o barismo com o cobertura. Não tem como substituir o Senhor Cake, xará. É só colocar outra cobertura. Ah, outra cobertura. Só quero ver depois. Aí a gente come de novo a cobertura. Ah, vocês... Hum... Ô, Filho, já saí. Vamos na confitada e eu pedi vários Senhor Cake. Não, mas daí não tem graça. Tem que zoar o Trevor daí. Ah, é, né? Não, mas vai ser coisa apreciada pra ele que é o Senhor Cake. Cadê? Ai, meu Deus. Será que o Seupa tá me levando no lugar certo? Vocês não tão me levando no lugar que vocês vão me empreender e comer o Senhor Cake, né? Não. O que é aquela coisa lá? Tô vendo uma montanha, parece de fundo. O que que é? É, é lá mesmo que eu quero entrevistar. Mas aquilo lá é uma montanha, não é nada demais. Não é uma montanha. Pera, é impressão minha ou eu tô vendo o Super Saiyan 4? É, é o Super Saiyan 4 gigantesco. É o Goku Super Saiyan 4? Aham. Tá zoando com a minha cara. Você tá me zoando. Você tá me zoando com a minha... Nossa, é mentira isso aí. Olha lá, Trevinho, que legal que ele tá aí. Que legal. Super Saiyan 4. Que da hora. Sabe o que é o melhor, Trevinho? O que? Se a gente for lá em cima, eu acho que a gente pode entrar nele também. Sério, o que acontece? Ai, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, Trevinho. Que lugar é esse? Eu nem usei. O Ofinho. O Ofinho. Como é que você tá? O Ofinho. Como você tá voando assim, O Ofinho? Como você tá voando? Eu não sei. Eu simplesmente sei voar. O Ofinho, me explica uma coisa. Como é que você conseguiu voar, O Ofinho? Me explica, quero voar também. Você tá voando. Eita. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. Eu tô com o que? Eu tô com o que? Pera. A gente entrou dentro do Goku. É, parece que a gente tá igual ele. Tipo, digamos. O Ofinho. O Ofinho, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, ofinho, vem aqui. O que, o que? Desafios do Goku. Peraí, peraí, peraí. Primeiramente, eu quero testar uma coisa. O que? O Goku tem poder, não tem? Tem. Vamos ver se eu consigo. O que? O que? Calma, sai, sai, sai. Não, não bate no Sr. Cake. Ele bateu no Sr. Cake. O Sr. Cake é bravo. O Ovinho, ele bateu no Sr. Cake. O Ovinho, ele bateu no Sr. Cake. o Super Saiyan 4. Será que tem alguma coisa ali atrás? Não, não pode ter. Isso é impossível. Só se a gente tá delirando mesmo. Ah, não. Tá brincando com a minha cara. Eu vou tirar uma foto com ele. Tira uma foto com ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Goku, é você? Fala com ele. Goku? 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 Fala com a gente. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eita. O Ovinho. Ele tá forte demais. Isso aqui é um desafio dentro do Goku. Você entendeu? Ovinho, sai daí, sai daí, Ovinho. Vai, senhorazinho. Poder. Era a minha vez. Eu tava forte demais. O que você vai fazer com esse poder agora? Eu ia fazer assim. Ai. Ai, é forte esse poder. Ai, eu nem tive tempo. Você bateu em mim. Ai, ó. Eu vou derrotar o senhor cake. Não, é pra derrotar o senhor cake. O senhor cake é o ser mais poderoso do universo que a gente tá. Não, come um bolo na frente do senhor cake. Sai, sai. Meu Deus, senhor cake, tira ele. O que eu tô carregando o poder que eu tô carregando? Ti. O que? Eu tô carregando o poder. Então solta. Sai de perto. Se deu o senhor cake vai matar de mim. Solta então, vai. Aê, tá. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? É um baú? Um baú? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É meu. Deixa eu ver. Tá zoando com a minha cara. Eu tô com a roupa do Vedito. O ovinho. Você é o Goku Black, pega o ovinho, pega o ovinho. Xerá, Xerá, pega o ovinho. Gente, se não deixar o like eu vou pegar esse Goku Black e ele vai vir. Deixa o like, gente. Senhor cake, bate nele, senhor cake. Vai lá, vai lá. O ovinho volta aqui. Não, não. Provo, vai ter vinho. Tá, tá, pera. Calma, calma. Quero ver o ser do dragão. Vai. Vai, vai, vai. Coloca aí pra gente ver. Não tá comigo. Com quem tá? Não vai funcionar. Isso nunca ia funcionar. Xilong, aparece aí no meu desejo. É o Xilong mesmo. É o Xilong de verdade. Qual é seu pedido? Eu vou pedir, tio, tio, tio. Duplica o senhor cake pra eu ir comer. Comer. Isso é impossível. Nem os deuses conseguem fazer isso. O que? Você não consegue duplicar um bolho, sério. Não. Tchau. Eu vou embora agora. Tchau. O senhor cake é poderoso? O senhor cake é poderoso, senhor cake? Manhã, manhã, nha. Então é por isso que eu fiquei assim. AHHHHH! AHHHHH!